Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Comunicação e Conexão. Gente, vocês não sabem onde que vamos. Eu não sei. E aí, Rodrigo, para onde? A gente está indo para o Pico do Jaraguá. Uau! Olhe lá atrás também. Quem está? Hoje vamos conhecer o ponto mais alto de São Paulo. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Não se esqueçam, deixem o joinha, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sino das notificações para receberem novidades que eu vou trazer aqui. Não estou em Minas Gerais, estou na grande metrópole São Paulo. Então, é isso aí, pessoal. Vou trazer muita novidade, muita novidade de São Paulo. Então, fiquem ligados. Bora! É isso aí, valeu! Valeu! Tchau, tchau! 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 Vamos! Você lembra Jarinu, você tem que depender da iniciativa privada. Pra onde a gente vai agora, Sofia? São 10h20, hein? Nossa, eu não sei se o carro vai conseguir subir com esse peso de gente. Caramba! Meu Deus! Olhe para esse cachorro! Parece um gorila! Caraca! Casarão Afonso Sardinha. Construído por volta de 1580 por Afonso Sardinha, bandeirão que se instalou na região para a exploração do ouro. A casa conta com 21 cômodos e uma senzala. Suas paredes medem cerca de 80 cm de espessura, construídos em taipa de pilão, material composto por sangue, vísceras de animais, barro e folhas secas. Olha isso, gente! Que história maravilhosa desta casa! Tem muita história por aqui. Aqui estão os bebedouros, né? Para os turistas que aqui chegam. Uma casa com uma história bem grande. Parque Estadual Jaraguá. O Parque Estadual Jaraguá foi decretado pela Unesco desde 1994 como patrimônio natural da humanidade, integrando a reserva da biosfera do Cintural Verde da cidade de São Paulo. Uau! Linda história, gente! As setas indicando os locais, tanto administração, auditório, núcleo de educação ambiental, trilha da bica, trilha do silêncio. Bem histórico. Dá para explorar muito, né? Aqui está. Olha essa maravilha, gente! Um lugar fantástico, hein? Olha, ainda estamos na trilha. Aqui está o outro grupo, né? São do mesmo grupo, os meninos. Olhem só! Espera! Espera! Não, Rafael, eu não... Ah, tá! Aqui? Aham! Eu acho que é! Bora! Muito caminho pela frente. Aqui a gente inicia a escalada pela trilha do Paisé, que vai dar acesso às duas torres do Pico do Jaraguá. É isso aí, pessoal. Vamos subindo o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo. Fiquem ligados e curtam aí o vídeo e vejam muitas emoções que ainda vou trazer daqui para vocês aí desse lado. Bora! Olá! Eu sou o Rafael, sou de Moçambique. Já ouviram falar de Moçambique? Sim! Onde é que fica? Na África. África, certamente. Muita gente aqui no Brasil não sabe dizer que Moçambique fica na África. Só sabem dizer que África, simplesmente. E pensa-se que África é um país. África não é um país, é um continente. É sério. É isso aí, gente. Como vocês veem, estou aqui com esse grupinho aqui. E eu fiquei emocionado quando vi lá em cima. Porque lá em Moçambique também existe o mesmo movimento. Né? Descultérios. Então eu fiquei emocionado e gostei de ver vocês aqui. Eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser pode seguir lá ver. É comunicação e conexão. Tamo juntos? É isso aí. Brasil, olha. Vai, sempre alerta. Sempre alerta. Obrigado. É? Já tem água aqui? Tem que tomar água? Tem que tomar água? Minha água está com sabor de serra. Tem que ter um rio. É a minha água. Minha água tem um rio. É a minha água. É a minha água. Dá água para ele, bebê. É. Ai, gente. Vamos subindo aí. Aqui está a gente. O pessoal na trilha. Que é um grupo de escuteiros. Né? Um grupo de escuteiros. Aqui na trilha. Do pico. Fantástico. Fantástico. Fantástico, gente. Olhem só. Pratrilha, todo mundo. O que foi? Folha? Pessoa que fosse cobra? Ei, gente. klein. É bonita. Não pele. Ta acostία, gente. Panack até uma hora de decaminhar. Ai, gente. Oh, boua. levar... uma hora! É uma horinha! Caramba! Hahahaha Deca. XVIII Espera, Lerdo não sou eu, a gente tem que ficar junto, junto Sofia, junto Sofia. A gente não consegue, a gente quer dizer alguma coisa, tipo, ah, não sei lá. Segundo informações, essas Atenas pertencem à televisão. É isso aí, gente, como vocês veem, cada vez mais estamos subindo, né, aproximando o pico. E lá está uma das vilas próximas daqui do pico de Jaraguá. Bora? Ai meu Deus, aqui é preciso montar caixa, hein? E aí? Ah, beleza. Ainda estamos subindo aqui, como podem ver, aqui está a TV2, TV Cultura. Também está a Rádio Cultura FM. E aqui estão os transmissores, tanto da TV2 Cultura e da Rádio Cultura FM. Não é? E depois, mais para aqui, em frente, está a Rádio USP, não é? A Rádio da Universidade de São Paulo. Aqui, como podem ver, Rua Pico do Jaraguá. É assim. A trilha chega lá, amor de Deus, a trilha eu faço de costas. Mas, gente, o que é essa subida nessa escada? Mas eu vou subir lá agora, amigo. Depois lançava um concurso, né? Não, e no final, sabe o que vocês compram? Vocês compram isso daqui, ó. Um Gatorade. Um Gatorade. Meu Deus, olha. Boa sorte. Obrigado. 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 É isso aí, pessoal. A gente vai subir lá, não é? Como podem ver, vamos até lá no Pico, o local mais alto, não é? Valeu. Gente. É? Cada som que o Rafael emite nesse vídeo agora. Olha. Gente. Que lindo. O ponto mais alto de São Paulo. O Pico de Jaraguá. Um lugar super turístico. E ali está a estrada para quem quer subir de carro até aqui ao Pico. É isso aí. Gente. Descendo. Subindo. Bora. Ainda não chegamos. O local. Mas... Daqui a pouco. É isso aí, gente. Como vocês veem, já estamos aqui. no ponto final, o lugar mais alto daqui de São Paulo. Como vocês veem, uma teia de peças aqui, não é? Antenas. Antenas. Olhem só. Quantas antenas estão por aqui. Antenas televisivas. Olhem. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Olhem. Tanto. Este aqui é o ponto mais alto de São Paulo. Conhecido por Jaraguá. É isso aí gente Estamos aqui No local onde estão instaladas As antenas Aqui tem várias antenas De várias televisões Como podem ver Tem a TV Band TV Cultura Estão por aqui Gente, lugar espetacular Olhem isso Nem parece que foi o homem A montar isto Nem parece que foi o homem A montar Olhem só Lugar fantástico Aqui está a vista De São Paulo Olhem A vista De São Paulo Olhem O centro Da cidade São Paulo É lá É só verem A teia De aranha Ali Dos prédios E vai mais Para lá no fundo Como podem ver ali Os aranhaceus Parece que são Árvores plantadas Olhem só Até lá no fundo Até lá no fundo Esta que é a grande metrópole De São Paulo Não é Fantástico Olhem ali Olhem ali a estrada Essa é a rodovia Dos bandeirantes Dos bandeirantes Nossa Olha só Olhem só Fantástico Olha Aqui está o pessoal Descansando um pouco No ponto No ponto máximo Ponto mais alto E aqui está Olhem Olhem Quanta quinquilharia Está por aqui De antena Espetacular Gente Bora para lá No fundo Olha Aqui é a cidade São Paulo Olhem Olhem Gente Esta aqui é São Paulo Olhem 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 Gente Tudo isto A cidade Paulista A grande metrópole Aí está Olhem Os prédios Parecem Árvores Plantadas Fantástico Olhem Olhem Isto É São Paulo Isto tudo Aqui está Galera Toda Está aqui Toda a galera Aqui no ponto Mais alto Muita Criançada E o grupo Dos colteiros Muita alegria Porque Muita gente Quer conhecer este local Quer chegar a este local É maravilhoso Lugar fantástico Super top Conhecer este lugar É conhecer São Paulo Muita gente Olha Só de lá Muita gente Muita gente Muita gente Oi pessoal, como eu disse no início da nossa partida lá em casa, que íamos para um local turístico que é mais conhecido aqui em São Paulo, conhecido por Pico de Jaraguá e já estamos aqui, portanto o nosso destino praticamente foi este local aqui. É um local turístico famoso aqui em São Paulo, até que se fala assim, quem chega em São Paulo e não chegar neste lugar, também não conhece a grande hidrópole de São Paulo. Então é isso aí pessoal, não se esquece de deixar o joinha, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações para não perder mais vídeos que ainda vou trazer para vocês aí. Estou ainda aqui em São Paulo, são muitos vídeos, muitas imagens lindas e por isso fique ligado ao canal, porque eu vou trazer para vocês imagens super fantásticas. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!